Estamos muito tranquilos, é o que o Pereba tá falando sobre a grande final do Mundial de Clubes, que é contra o Colo-Colo. Se você não tá sabendo o time deles, o time chileno bateu o All Ali por 2x0 e o Barcelona só 2x1 no Inter-Miami, um jogo que foi um sufoco danado, quase a maior zebra da história do futebol mundial. Mas estamos preparados e muito pra encarar o adversário que não tem um time tão ruim, cara. Aliás, o meio campo deles tá até que bom, porém tem um lateral esquerdo ridículo. A gente pode até tentar jogar naquela ponta ou até na direita também, cara, que o lateral direito também é ruim. Vamos ver se vai dar bom pra gente. É o primeiro Mundial do Perebinha que tá 100% fisicamente. O palco da decisão tá lindo, tá enfeitado e tudo mais, metade a metade é o público, não tem diferença pra ninguém. E o fato é que esse jogo pode se tornar ainda mais histórico pro Pereba, porque há boatos que é a última partida da carreira dele. Mas será, mano, será que ele vai abandonar a chance de jogar mais uma Copa do Mundo, que já é no final dessa temporada? Ou será mesmo que ele vai abandonar a chance de buscar o tri da Champions League? É o que veremos, cara, é o que saberemos em breve. Detona aí no like se você acompanha essa série há muito tempo, chegou agora de pouco. Ou, realmente, mano, assistiu simplesmente todos os 128 vídeos e tá aqui no 129. Detona aí o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pra decisão, muchacho. É dia de fazer história, pericão. E autoriza o árbitro, tem bola rolando 15 minutos de duração pra ter muita emoção. Vamos, Pereba. Já abre jogada com o nosso Latera e ele não foi, cara. O João Gomes chegou ao quadrado e chegou completamente atrasado. Tem bola aí pro Pereba. Vamos lá, pericão. Vamos lá, pericão. Vamos lá, vamos. Espera o contato, ele não vem. Ele manda pro gol essa levantadinha aí. Foi pra chutar de primeira. E esse canteio preparado ali, vem bola curta. Pereba aparece. Aí, bola pra ele de novo. Levantou, era pra trás, né, mano? Pra gente irá chutando, mas ele fez uma lambreta. Opa, aqui o Ramon buscou. Vamos lá, Ramon. Ansufat, passa com o pai. Toma ela na frente. Ai, forceio, passei demais. Vamos pressionar a saída do Colo-Colo. Os zagueiros são até que bons, mas os laterais, mano, a gente tem que aproveitar. Jogada, Pereba. No meio com o Pedrinho. Opa, parou a jogada. Escanteio pro Colo-Colo. A sobra ali, o Ansufat recupera. E vamos de contra-ataque. Dembélé e Ansufat jogando juntos, mano. É raridade, muita raridade. Mas estão ali. E o Pereba é de centroavante. Pericão da massa pediu. Ah, mano. Eu tava impedido, cara. Mais uma jogada. Vamos lá, Pereba. Solta essa bola pro Ansu. Vai, devolveu. Na boa pro Pereba. Chegou rasgando na trave. E a bola corre. A linha toda não entra. Inacreditável esse lance. Recuperou o Barça. Vem que vem quicando na velocidade pro contra-ataque. Tem bola pro Ansufat. Pereba acompanha. Só rolar na frente. Nossa, mano. Rolou demais. Limpa a jogada. Vamos lá, quadrado. Aparece pro jogo. 29 minutos. Segue o 0x0. Aí tem bola pro Perebinha. Quem sabe agora pra ir pra cima. Tentei a caneta. Voltou. Dembélé. Atrapalhou, né? Essa bola era minha, Dembélé. Devolveu no Pereba. Olhou pra área. Cruzou em cima. Tem escanteio. Aí o cruzamento. Vamos ver qual é dessa bola. Pegou mal o Dembélé. Ansufat. Bola no João Gomes. Pro Pereba. Riscou de longe. Acertou a cara do zagueiro. Bola levantada pro Pereba. Dominou na qualidade. Tirou o zagueiro do páreo. Rolou bola pro Dembélé. Pediu devolução. Ele devolve. Ele bate. Ele faz. Gol do Barcelona. Pelicão, Pelicão. Abriu o plaquer no Mundial de Clubes. Aos 40 minutos do primeiro tempo. Tirando o ferrolho da defesa aí do Colo Colo, mano. Agora os caras vão ter que sair. Vão dar espaço pra gente jogar. Bora, mano. Bora. Que enfiada de bola. Eu tô falando. Olha o espaço que eles deram. O Perebinha tentou de cobertura. O goleiro não saiu. Enfiada de bola pro Dembélé. O Pereba corre. Pede. Quase que ela chega. E termina a primeira etapa. 1x0 pro Barça. Vamos lá. Tranquilo. Pra fazer o segundo gol. Espanta a zebra conquistar o primeiro Mundial pro Pereba. Bola levantada. O Ansu Fácea. Boa testada. Só que aí temos escanteio, né? Vamos pedir uma bola curta dessa vez. Manda aqui pro pai. Vai, Pelicão. Bora, mano. Bora encarar. Vai vim. Vai vim, mano. Vai vim. Vai vim, não. Vai. O cara tá com medo, mano. Ele não vem. A gente cruza a bola pro Ansu Fácee. Gol do Barcelona. É o segundo. Na jogada que o Pereba esperava o zagueiro atacar o lateral ali. Ele não marcou. O Dembélé ficou sozinho. O Ansu Fácee, aliás, a gente tocou. Só sai pro abraço. 2x0. Aí. Esticou na boa o Pedri, cara. Que bolão ele mandou. E o quadrado chega. O Pereba pede bola. Vai chegando direta nas mãos do goleiro. Vamos lá, Pedri. Passa ali. O Ansu Fácee já correu de lá. A bola é pra ele. Na moral, mano. Na moralzinha. Cruzamento. Passou. Voltou. Dembélé em cima. Temos escanteio. Pereba. Que domínio foi esse, Pereba? Limpou na moral. Vem chegando um. Tem dois ali. Quem tá na área tá marcado. O Pereba consegue passar. Vai de novo. Que isso? Ninguém toma a bola dele. Tocou pro João Gomes. Bateu em cima. A sobra é do Colo-Colo. Outra jogada. Outra jogada. Vai, mano. Mete bola. Ah, cara. Não passou. Volta de novo que é nossa, João. João Gomes cruza. A bola é do Barça. É só rolar. Pereba de primeira. Pegou no zagueiro. E olha aí. Longe do gol. Pereba vem buscar o jogo. Já faz a finta. Começa a fazer graça no jogo. Tá 2x0. O título tá sendo nosso. Bola cruzada. Passou por todo mundo. Aí pressionando o lateral que é frágil. Falei que ele tinha um overall baixo. Ele já devolve bola pro Barça. Vão o Pereba. Uh, papai. Falta nele, pai. Para a jogada aí que é falta no Pereba. Vem mais uma. Cruzamento. Pedrinho perdeu. Vai, time. O João passou. Também tem um Dembélé e um quadrado. Bola pro nosso latera. Quadradão. Devolve pro Pereba. Tem espaço. Arrisca. Bum. 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 Pericão. O malvadão. Vai definindo o Mundial pro Barça. Dois gols e uma assistência. Até o momento. Cabe mais. Corre, corre, corre. Pede. Esticou pro Pereba. Aí tem, mano. É do jeito que ele gosta. Pra encarar a marcação. Vai pra lá que eu vou pra cá. Ele não vem. Ele tá com medo. Ele tá com medo do Pereba. O Pereba vai. O Pereba vem. O zagueiro não pega. E trombou ali. Não deu nada. Foi só trombada mesmo. Perebinha sozinho. Solitário aqui nessa ponta. E ele vem. E ele vem. Na linha de fundo. Vai cruar, velho. Cruzamento. Foi quase um chute pro gol. E bola sobrou. Bateu na defesa. Voltou com o Pereba. Vai, mano. Tem mais um lance. Tem mais um lance. Então manda. Então manda. Aqui tem. Opa. A chuteira no peito do Pereba. Juizão não deu o pênalti. Vai bola ali. O trincão tentou. Bola no alto. O Pereba briga. Consegue ganhar. Mais fim de jogo. Acabou. Caô. O Pereba tem mundial de clubes. E o Palmeiras, por enquanto, tem o 51. A festa é toda da torcida. Olha o Teres Teguin levantando a taça do mundial. Deu Barcelona na cabeça. Pelicão. Dois gols e uma assistência. Fora o que ele fez aí nas semifinais. Com certeza o artilheiro do mundial de clubes. Tem que pegar na taça também, mano. Um dos mais responsáveis, se não o maior responsável, por levar o Barcelona ao título da Champions. Agora no mundial também. Fere com o embrazado. Olha a diferença, mano. Treze chutes contra um. Realmente a diferença técnica dos times é gritante. Vencemos. E o Miami, o nosso adversário da Semi, venceu o Al ali por 2 a 0. Com tudo isso, né, mano. Ficamos aí, ó. Pereba fora da próxima partida. O que indica que pode ser realmente a aposentadoria dele. Ele já tá dando até entrevista ali, mano. Dois objetivos alcançados em dois vídeos. O melhor do mundo no último. E agora o campeão mundial pela primeira vez. E os títulos individuais se liga, cara. Perebinha eleita o craque do torneio. O artilheiro e o trincão líder de assistências. Só pra computar, o Perebinha fez três, mano. Ficou isolado na frente. É isso aí, mano. Estamos de um taço sempre. E até uma próxima. Tamo junto.